E neste momento, representando a Divisão de Pesquisa Populacional do Inca, convidamos o Sr. Andrés Cló, que fará uma apresentação sobre o perfil do adolescente fumante brasileiro, dados do estudo Erika. Por favor, Sr. Andrés Cló. Bom dia a todos, é uma honra poder estar aqui apresentando os dados desse estudo, num dia tão importante para quem enfrenta, está envolvido com o combate ao tabagismo, cumprimentar as autoridades que me antecederam. Então, é uma apresentação sobre os dados do estudo Erika, relacionados ao perfil do adolescente fumante brasileiro. Para quem não sabe, o estudo Erika é um estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, coletou uma série de informações com relação a fatores de riscos potenciais para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares nos adolescentes brasileiros. Contou com a realização supercompetente do IESC, do Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje aqui, a gente vai estar apresentando as informações relacionadas ao tabagismo, comportamento de fumar, e associá-las também à alimentação não saudável, consumo de álcool e circunferência de cintura elevada. Nada mais pertinente do que no dia em que se comemora o combate ao tabagismo, mundialmente, a gente trazer também dados nacionais e relacioná-los com um estudo tão importante de riscos radiovasculares em adolescentes. O estudo do Erika, para quem não sabe, ele é um estudo que teve uma abrangência nacional, teve presente em todos os estados, capitais brasileiras, e contou com vários institutos de pesquisa de todos os estados, inclusive com o Inca, representando um dos representantes do Sudeste. Ele foi um estudo que foi realizado, foi entrevista realizada e coleta de material nos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos, que frequentava as escolas públicas e privadas nos municípios de mais de 100 mil habitantes no Brasil. A gente hoje aqui vai estar falando de um subgrupo desses adolescentes de 15 a 17 anos, que representa uma amostra de aproximadamente 40 mil adolescentes e que representam no Brasil cerca de 5 milhões de jovens. Então a gente vai estar falando de dados que exprimem o que está acontecendo em 5 milhões de adolescentes brasileiros de 15 a 17 anos. Esses dados estão publicados num artigo que saiu esse ano, conta com pesquisadores aqui do Inca e também de outras instituições, alguns deles estão aqui na plateia. Com relação especificamente à informação sobre tabagismo, o Érica utiliza duas perguntas que são padronizadas internacionalmente e que basicamente buscam avaliar a quantidade e a frequência com que esse adolescente fuma. Nós relacionamos essas duas informações e estimamos então que no Brasil nós temos atualmente, quando foi conduzida essa pesquisa, que foi finalizada em 2014, cerca de 100 mil adolescentes que faziam uso de um consumo médio de pelo menos um cigarro ou mais por dia. Então a gente está falando de um consumo de um cigarro ou mais em média por dia de 100 mil adolescentes. Num país em que, como já foi falado aqui, existe uma lei que proíbe a venda de cigarro a menores de idade. Então, realmente é surpreendente que a gente tenha um número tão expressivo de jovens que estão conseguindo fazer um uso diário desse produto. O que não está acontecendo, o que não está funcionando, porque a gente teria que para exprimir esse resultado. Então, quando a gente vai agora relacionar o comportamento de fumar com os outros fatores de riscos potenciais para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, olhando só a questão dos meninos, a gente vê o seguinte, que não apareceu o valor, então eu vou ter que falar do valor, se eu me lembrar direito. Então, assim, dos fumantes diários, meninos que faziam esse uso de consumo médio de pelo menos um cigarro por dia, seis em cada dez fumantes diários também tinham esse hábito considerado não saudável de alimentação, que significa pular sempre ou quase sempre o café da manhã. Com relação ao consumo de uma ou mais dose de bebidas alcoólicas por dia, em média, também temos esse dado aqui que reflete... Agora... Vamos botar o PDF, né? A escala ajuda. Então, a gente pode falar enquanto... Vamos falar da escala, então, aqui. Um em cada três fumantes diários, que dá mais ou menos 30%, também relataram que consumiam álcool diariamente, uma ou mais doses por dia, em média. Um número muito maior do que os não fumantes. De novo, assim, a associação de fumar e álcool para adolescentes em que, obviamente, eles podem consumir, mas a venda é proibida para menores. Então, o que está acontecendo na sociedade como um todo que está permitindo esse tipo de resultado tão absurdamente lamentável? Com relação à circunferência da cintura elevada, a gente tem que aproximadamente um em cada quatro fumantes, que tinham esse consumo médio diário, também apresentava a circunferência da cintura elevada, considerando como ponto de corte. A gente pensa em que 90% era a distribuição da cintura desses adolescentes brasileiros. É um valor que é aproximadamente 131% maior do que essa medida, quando a gente realiza essa proporção nos não fumantes. Com relação às meninas, o perfil é praticamente o mesmo. Sete em cada dez meninas que consumiam cigarro, em média, um cigarro ou mais em média diariamente, também pulavam sempre ou quase sempre o café da manhã, um número superior ao observado entre as meninas não fumantes. Com relação ao consumo de álcool, o mesmo perfil dos meninos, aproximadamente uma em cada três meninas que estavam fazendo esse consumo diário de cigarros, também estavam consumindo, relataram, consumiram o álcool diariamente, uma ou mais doses. E com relação à circunferência da cintura, aproximadamente uma em cada cinco meninas fumantes diárias também estavam com a circunferência da cintura elevada, considerando esse limite, esse ponto de corte, principalmente conservador, que é o percentil 90. Um valor também 57% maior do que a mesma proporção observada entre as meninas não fumantes. Então, o que a gente quer, assim, é uma apresentação breve, a ideia é a seguinte, a gente trouxe um retrato do presente, do que são esses fumantes adolescentes brasileiros que estão consumindo cigarro e que compartilham outros fatores de riscos potenciais para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças crônicas em geral, câncer e doenças cardiovasculares. E a pergunta que a gente faz, então, é o que vai ser do futuro desses adolescentes brasileiros se a gente não fizer nada por eles hoje? Uma vez que existe um efeito cumulativo de boa parte desses fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e crônicas. Como posso citar um exemplo aqui que me vem na cabeça, que há uma evidência científica suficiente, por exemplo, que relaciona o comportamento de fumar, o ato de fumar, com o desenvolvimento de diabetes, por exemplo. E é um efeito forte dose-resposta. Ou seja, quanto mais você fuma e por quanto mais tempo você está fumando, maior o teu risco de desenvolver diabetes comparado com quem não está fumando. Uma associação que passa, inclusive, uma das explicações é a relação entre você fumar e aumentar a gordura abdominal. E, obviamente, como vocês sabem, o diabetes é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, particularmente para as mulheres. Então, de novo, a pergunta é o que a gente pode fazer pelos jovens, nossos adolescentes, hoje, de maneira que a gente possa romper esse futuro sombrio cercado de muitos riscos. E, mais importante, lembrar que o tabagismo é uma doença pediátrica. A maior parte, a vasta maioria dos nossos adolescentes vai começar a fumar ainda na fase de adolescentes. A idade média de iniciação de um consumo diário de cigarros está por volta de 16 anos no Brasil. Então, a gente tem que precisar muito reforçar as políticas de controle do tabaco voltadas para a prevenção da iniciação, de forma que cerca de milhões e milhões de adolescentes brasileiros não comecem a fumar, não se transformem nos novos consumidores, que é o foco principal das estratégias de marketing da indústria do tabaco. E fazer com que esses novos consumidores substituam os consumidores atuais. Porque, infelizmente, uma parte desses consumidores vai vir a falecer em decorrência do uso do tabaco. É uma doença, é um comportamento de risco que está associada à morte, sofrimento e tristeza. E a gente tem oportunidade de agir hoje com os nossos adolescentes para evitar com que eles tenham o mesmo destino de uma parte dos adultos que não tiveram a mesma oportunidade que a gente tem hoje para fortalecer as políticas de prevenção à iniciação. Como já foi citado pelo Eduardo Franco, por exemplo, realmente implementar a venda de cigarros, a proibição da venda de cigarros para menores no país, que é um escândalo que acontece. A gente tem uma lei que existe só no papel, a venda de cigarros avulsos, obviamente a medida da padronização, das embalagens padronizadas, a efetiva proibição dos aditivos, que realmente chegue essa proibição dos aditivos dos produtos derivados do tabaco, e tantas outras medidas. Muito obrigado. Obrigado.